O paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no tal e a corneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra E acelera aí As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra O paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no tal e a corneta tá doendo Pega a metralhadora Pega a metralhadora As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra E acelera aí As que comandam vão no tra Trá, 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 trá As que comandam a mão no trá Trá, trá, trá É o nome disso, homem, você fecha no Brasil Serão no cão da casa E acelera E acelera E acelera E acelera E acelera Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto